Música Moça Me trouxe seu chuveiro com sua arte Moça Esse dom feminino que me escorre a boca E sempre que me pega acelera meu coração Certo Eu quis voar pra Marte sem uma nave Certo Mas quem não tem maldade sempre atinge o sucesso Sucesso que o Supremo lhe concede Tá nas mãos Sabe Se o céu abrir e for chover tem nessa tarde E assim lavar toda a amargura e a maldade Se o vento faz erguer amadurecer Lava Tira as impurezas Transparece a alma Brilha a minha estrela Reluz essa casa Com você me amada Sugo a natureza Na sua cachoeira Eu vou me banhar Certo Certo Eu quis voar pra Marte sem uma nave Certo Mas quem não tem maldade sempre atinge o sucesso Sucesso que o Supremo lhe concede Dá nas mãos Sabe Sabe Se o céu abrir e for chover bem nessa tarde E assim lavar toda a amargura e a maldade Chovendo faz erguer amadurecer Lava Tira as impurezas Transparece a alma Brilha a minha estrela Reluz essa casa Com você me amada Sugo a natureza Na sua cachoeira Eu vou me banhar Tira as impurezas Transparece a alma Brilha a minha estrela Reluz essa casa Com você me amada Sugo a natureza Na sua cachoeira Eu vou me banhar Eu vou me banhar